Vira o desafio Minha poça do teu corpo O teu olhar é tão frio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Nesse quarto sombrio Quando olha o seu rosto Sou um bicho De um ciro De um carente na cama Chega da calafrio Esqueceu o que me ama Já virou desafio Nesse quarto sombrio Acabar com esse drama Amor Senta aqui no meu corpo Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor Faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo É tão lindo É tão lindo